A paixão pelo sol já fez a Nia cometer cada loucura. Como estava aquela moda de banho de lua, o pessoal usava parafina. O que eu fiz? Eu comprei a parafina e eu mesma usei no clube. E eu tomei sol com essa parafina. Mesmo tendo uma piscina em casa, muitas vezes ela saía daqui e corria para um clube, onde acabava se distraindo e sem nenhum tipo de proteção passava o dia inteirinho no sol. O resultado não demorou para aparecer, viu? Uma insolação daquelas. E ela foi parar no pronto-socorro. As fotos mostram como ela ficou com a pele avermelhada. A pressão caiu, estava com náuseas, comecei a sentir muito mal. Muito mal foi quando a gente teve que correr para o pronto-socorro. Esse dermatologista explica que a vermelhidão da pele é só um dos sintomas da insolação. Quando a gente tem alguns sintomas de desidratação, que daí começa a ter taquicardia, a respiração fica mais ofegante, pode ter tontura, dor de cabeça. Daí sim chama a atenção para um caso de insolação. Então, a pele vermelha, que mostra que expôs muito ao sol, mas os sinais de desidratação que mostram que nosso corpo não está conseguindo controlar essa temperatura. Evitar ficar exposto diretamente ao sol entre as 10 da manhã e 4 da tarde, usar protetor solar, roupas adequadas e beber muita água são dicas para quem não quer ter o mesmo problema. Nos próximos dias, a temperatura deve continuar alta e a umidade relativa do ar em queda. A temperatura ainda vai estar elevada, principalmente ainda para amanhã, terça-feira. Temperatura de 35 graus no período da tarde, céu ainda claro, ou seja, insolação direta e mesmo com toda a força no período da tarde. E a temperatura pela manhã ainda fria, mas depois já vai ter essa mudança. Na quarta-feira à noite já começa a mudar, chegando aí uma frente fria, trazendo mais nuvens para o céu, ficando mais encoberto e trazendo possibilidade de chuva novamente. Casos repetidos de insolação podem levar ao câncer de pele. Banho gelado e hidratação são medidas caseiras para quem exagerou na hora de tomar sol. Mas o melhor é procurar ajuda médica. O melhor tratamento é a prevenção. Então a gente pode expor o sol, mas fazer isso de uma forma consciente. Os horários adequados, com as roupas corretas, lembrar sempre de fazer a reidratação, beber bastante líquido quando você está tendo essa exposição solar mais intensa ao sol. Grávida do primeiro filho, Nia conta que agora só sai de casa protegida contra o sol. Hoje eu tenho plena consciência, se eu pôs o pé fora de casa, eu já coloco protetor. Não saio sem protetor mais.